Olá pessoal, sejam bem-vindos à certificação online de árbitros de morgante jiu-jitsu. Esse primeiro vídeo serve para que todos que vão iniciar nesta área de arbitragem dentro do morgante jiu-jitsu possam saber como funciona esta certificação. Embora nós iremos passar a parte online, o curso é dividido em várias fases, como vocês podem ver aqui nesta explicação. Nós teremos essa primeira fase, que será o curso online teórico. O que é isso? Nós iremos passar toda a regra, todo o texto da regra para vocês, onde nós iremos ler e exemplificar, através de explicações, tudo o que está escrito dentro da regra. Numa segunda fase, vocês irão assistir online um vídeo de dúvidas, de uma forma prática, como que essas regras são aplicadas na realidade, numa situação real. Numa terceira fase, vocês irão fazer a sua preparação com o sensei habilitado, onde vocês irão treinar todo o conteúdo que vocês estudaram online com o sensei já árbitro e habilitado a dar esta instrução para vocês. Numa quarta fase, vocês passarão pela prova teórica. Deixa eu corrigir aqui, pela prova teórica. Essa prova teórica, ela é constituída de questões que são dúvidas e que estão dentro da regra escrita. Na quinta fase, vocês passarão pela prova prática, aonde uma pessoa habilitada irá avaliar vocês dentro de toda a realidade que existe dentro da arbitragem. Sendo aprovado, você passará para a sexta fase, que é iniciar arbitrando e ganhará o requerimento de aumento de nível. Então, na primeira prova, as pessoas ganham o grau de árbitro regional. Na segunda, segunda prova, na segunda certificação, eles passarão ao árbitro lateral. Na terceira, árbitro central. E na quarta, árbitro de nível nacional. Toda a certificação vai partir do pressuposto de que quando você inicia, você já inicia requerendo, pedindo como árbitro regional. Então, bom estudo para todos. E que esse curso sirva para que todos possam aprender e cada vez mais arbitrar de uma forma mais justa para nas competições. Aqueles que tiverem dúvida, podem enviar um e-mail para ricardomorgante.com.br Bom curso a todos!